Pai, quando a escute eles querem estar aí para ver Tanto se interesse pra que sou o dono de usted Talvez sono um pouco malo, sei, e não me luce Quanto és por usted Homem, eu me sinto tuyo, sei que tu te sente minha Irã, não me sinto tuyo, e quando te sente fria Homem, eu me sinto tuyo, sei que tu te sente minha Irã, não me sinto tuyo, e quando te sente fria Calento, mas, mas de calento, mas, mas de calento Mas, mas de calento, mas, mas de calento Só uma coisa te preguntarei Se tem esse o que entenda calor Eu sou o dono de tu pantalha Pero te duvido Não te laia, não Se me equivoquei Te doi toda a razão Não quero quedar Se tá mandando a ela Não vale a pena eu Ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto Buscando Pasando a Pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a Poquito Cuando tu me besas Tu me sales presa Me prende malicia con delicadeza Pasito a Pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a Poquito É que essa belleza é um rompecabezas Mas pra montar aqui tenho a peça Oye, despacito Quero respirar o fogo despacito Deja que te diga coisas ao oído Para que te acorde se não estás comigo Despacito Vem com o aire Eu sou de ti e de nada Como tu me tenta quando tu te mueves Esos movimentos se que sempre me detene Sabes manipular me vejo com tu cadera Não sei por que me tenes solita de espera É uma loucura Mas não é só trago impura O que está passado me olvide de hoje Eu não necessito vacaciones Ni dolores de cabeça Só me passa a mis amigos É um trajito de cerveza Eu não necessito vacaciones Ni dolores de cabeça Só quero que te acorde Se sentamos já e uma fiesta Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guaiando Lelo Lelo Lai perreando Lelo Lelo Lai vacilando Lelo 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 Lai vacilando Balada do ano, balada do ano, balada do ano Mulherada louca beijando na boca e você namorando Balada do ano, balada do ano, balada do ano Até o Neymar tá querendo entrar, tá na fila esperando Balada do ano, balada do ano, balada do ano Mulherada louca beijando na boca e você namorando Dime, 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 dime se tu quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si lo quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún contrato Dime, 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 dime si tu quieres andar conmigo De todo, todo quer hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún descansó Y si no vó todo mundo tá ligado Só que ninguém sabe ainda Se lá já tem namorado Será que tem em geral que é saber Tem gente casando dinheiro fazendo bolão Será que tem em geral que é saber Tem filha indiana na porta do seu coração Eu sou mais um, meu plano tá mudado Líder, tem muito testado e nunca me deixou na mão Você vai ver, será um rebolar Se a gente passar de maldade e depois se beijar Oh Lord, Oh Lord, Oh Lord, Oh Lord, Oh Lord Oh Lord, Oh Lord, Oh Lord Oh Lord, Oh Lord, Oh Lord Oh, Lollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollolloll HA HA HA!